Música Lança menina, lança tudo esse perfume Desparatina, não dá pra ficar imune O teu amor, que tem cheiro de coisa no lugar Música Me dá meu bem, me descola um carinho Sou neném, sou sossego com beijinho Se me dá, prazer de ter prazer comigo Me aqueça Me tira de moda a cabeça Me faz de gato e sambado E me deixa de quadro no ar Me enche de amor Música 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 Me faz de gato e sambado Me deixa de quadro no ar Me enche de amor Música 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 Música